Eu já cansei dessa vida, de ser coisa louca Cheio de mulher, cheio de mulher De ter baranina e uma sabe da outra Um dia a casa cai, se liga na parada Quem vem muito quer, acaba sem nada Quem vem muito quer, acaba sem nada Quem vem muito quer, um dia a casa cai, se liga na parada Quem vem muito quer, acaba sem nada Quem vem muito quer, acaba sem nada Quem vem muito quer Eu já cansei dessa vida, de ser coisa louca De ter baranina e uma sabe da outra Um dia a casa cai, se liga na parada Quem muito quer, acaba sem nada Quem muito quer, acaba sem nada Quem muito quer, um dia a casa cai, se liga na parada Quem muito quer, acaba sem nada Temer muito o que, acaba sem nada Temer muito o que